E aí, tudo bem com você? Vamos hoje para mais uma live e vamos falar hoje sobre dor no joelho dor que acomete muita gente todo mundo também vai ter esse tipo de dor mas acomete muito mais as pessoas que utilizam muito essa articulação, atletas que tem muito impacto, corredores jogadores de vôlei de futebol, mesmo aquele final de semana se tem muito isso, tem aquelas pessoas também que sentem dor no joelho em função de estar sentada ali, que dobra a perna para trás, acaba causando uma lesão por desgaste, o idoso também tem muita dor no joelho, normalmente tem nos dois joelhos que acontecem essa patologia nós vamos aprender como tratar tudo isso usando mocha, usando a mão, usando agulha e usando a tiger vou dar assim que fica mais fácil para todo mundo ver a tiger também ela dá um bom resultado para esse tipo de patologia então vamos lá é claro, além do agulhamento nós podemos utilizar a mocha esse tipo de mocha aqui mocha carbão que é sem cheiro e sem fumaça a mocha tradicional também nós podemos trabalhar com esse tipo de mocha aquela mocha tradicional com fumaça e com cheiro e também podemos trabalhar assim dá para trabalhar com esse mocha aquecendo agulha dá para trabalhar dá para trabalhar muito tranquilamente vamos lá vamos aqui dor no joelho ou pode ser nessa região do joelho pode ser na lateral do joelho ou pode ser na parte medial na parte interna do joelho aqui no joelho tem pontos que são ligados aos meridianos passam seis meridianos aí na perna como quem é quase das lágrimas eu já falei que são seis meridianos no braço e também seis meridianos na perna então os meridianos que passam ali na região da bexiga o meridiano da vesícula biliar e o meridiano do estômulo esses são os meridianos yang e também tem os meridianos rins que é o meridiano do fígado o meridiano do baço pâncreas e o meridiano do rim são seis meridianos que passam aí nessa área nem todos serão agulhados nem todos os pontos desse meridiano serão agulhados mas tem alguns pontos fora dos meridianos que são muito eficientes bastante eficientes tá bom eu vou falar sobre cada um deles pra vocês vamos lá vamos aos pontos vou pegar aqui uma agulha pra mostrar pra vocês será esse tipo de agulha que nós vamos colocar joelho como eu falei são vários meridianos na espelhada que eu vou acabar aqui o meridiano do estômago meridiano da vesícula biliar aqui atrás nós temos o meridiano da bexiga na lateral quer dizer na parte de dentro na parte interna nós temos o meridiano do rim fígado e baço pâncreas que passam nessa região não tá dando pra ver direitinho aqui mas vamos lá baço pâncreas amarelo esse daqui é o rim e esse aqui é o fígado são os meridianos que passam aí não sei se vocês conseguem ver mas normalmente as dores dos joelhos estão nessa região normalmente então como nós vamos colocar nós vamos primeiro colocar o ponto aqui embaixo o ponto do fígado bem aqui embaixo o ponto F3 o paciente vai estar em decúbito dorsal né a gente deve colocar ou ali ou aquele triângulo ou algumas almofadas para que o joelho da pessoa fique bastante dobradinho fique fletido né pra poder colocar a agulha então ela tem que estar com o joelho bem dobradinho deixa eu ver se o meu companheiro aqui ajuda tem que estar com o joelho assim pra poder trabalhar tá bom então f3 depois vamos colocar o yin yuan yian não sei a minha pronúncia eu sei que é péssima não sei se é isso mas ele também é conhecido como olhos do joelho ele a parte lateral dele corresponde a um ponto aqui o e o e35 ele fica de um lado e aqui do outro lado a agulha ela vai entrar entrando por baixo da patela dos dois lados esse é o ponto que você vai colocar depois é falamos f3 depois é yin yuan depois o edin edin ele fica aqui no alto aqui da patela ele vai entrar aqui ó bem aqui assim acha que vem pelo meio da patela caiu você vai enfiar a agulha eid então estamos aí com quatro agulhas por enquanto tá legal ó gente sempre bilateral começando pelo lado bom né mais ou menos tá o f3 a gente coloca os dois lados e os outros pontos vai depender muito aí do da sensibilidade do paciente porque as agulhas do joelho do bastante então a gente tem que ter esse tipo de de preocupação um pouco aqui embaixo na parte de baixo na parte de baixo bem no meio a gente vai enfiar a agulha as agulhas elas o objetivo para esse tratamento as agulhas entrarem por baixo da patela em alguns pacientes a gente vai conseguir isso tranquilamente o outro nem tanto vai depender da estrutura óssea do paciente colocando essas agulhas vamos fazer algumas outras algumas outras dicas se o joelho tiver muito inchado com muita ederma e ou tiver na lateral a dor na parte interna aliás vamos colocar um outro ponto o ponto BP9 ponto BP9 ele é bom para quando o joelho tá inchado ou quando a dor for na parte interna do joelho complementando se tiver também inchado o joelho tiver com muita ederma o outro ponto que devemos colocar o BP6 tá bom? vamos lá F3 INIAN EIDING e XIXIA ok? três pontos extras um no vento do meridiano que é o F3 e mais três pontos extras o INIAN EIDING e o XIXIA tá bom? que são pontos extras você vai encontrar isso em alguns mapas nem todos os mapas tem esses pontos tá? mas eles são pontos já descritos tem todo o ápice que você vai baixar até essa localização lá do ponto mas um fica no ápice da patela e outro fica na base da patela então são esses dois pontos que nós temos que colocar com o joelho fletido se a dor tiver na parte interna da perna vamos colocar o ponto BP9 ou caso a dor não seja na parte interna do joelho mas que esteja mas que o joelho se tiver ederma BP9 e BP6 tá legal? um outro ponto caso seja na lateral do joelho o ponto que nós vamos colocar ah, desculpa tô voltando aqui na parte interna ainda do joelho se tiver na parte interna do joelho o outro ponto BP10 BP10 então fechamos aí a dor na parte interna do joelho então dor na parte interna do joelho BP9 e BP10 joelho com edema joelho inchado BP9 e BP6 tá bom? dor na lateral da perna dor na lateral da perna E36 ponto E36 você pode colocar em todos esses pontos tá legal? dor nos dois joelhos se o paciente tiver aí dor bilateral agonologia bilateral então você vai colocar ou que seja idoso tá? ou idoso dor nos joelhos do idoso ou dor nos dois joelhos sem ter sido trauma né? a pessoa tá ali com aquela dor normalmente é uma dor um pouco mais cansada né? assim que o paciente se refere aí você vai colocar um outro ponto o R3 R3 tá todo mundo anotando aí R3 pra dor nos dois joelhos tá bom? e você também pode colocar o R7 nessas patologias ok? se tiver dor na parte posterior desculpa na parte posterior do joelho aí você vai colocar o B54 B54 ou B40 né? vai depender do mapa ele tem esse é o mesmo ponto mas tem essas duas numerações dependendo do mapa que você esteja utilizando deixa eu mostrar aqui pra vocês bem aqui atrás ó B54 se a dor for na área posterior do joelho o B40 ou B54 dependendo aí do mapa que você esteja trabalhando do abaixo do joelho qual ponto usar? é o xixia esse aqui embaixo ele fica abaixo da patela tá? nesse daqui ele não tem tá? não dá pra ver mas a patela ele é bem bem aqui embaixo esse ponto aqui ele não tá ou ele tem? não, não tem esse daqui são são outros pontos então ele fica bem embaixo da patela mais ou menos nessa altura aqui todos jovens de 80 anos então R3 e R7 colocando essas agulhas aí é só contar uma diferença tá? o R3 e o R7 as agulhas ficam só 10 minutos de 5 a 10 minutos o R3 e o R7 até 10 minutos os outros pontos são pelo menos 20 minutos tá bom? os outros pelo menos 20 minutos você pode usar mocha? pode usar mocha é claro dependendo se o paciente não tiver nenhum quadro de calor tipo tiver alguma é... tiver com febre erisipela uma queimadura ali naquele local não é uma queimadura já cicatrizada tá? uma queimadura recente ainda no processo de cicatrização aí você não vai colocar erisipela a psoríase isso você não coloca a mocha nesses pacientes tá bom? então gente espero aí que vocês tenham gostado dessa live quem tiver alguma dúvida pode aproveite aí o momento pergunte compartilhe chama aí pega o link da live e compartilhe aí com seus amigos então vamos lá falando os pontos tá? pontos gerais sempre serão colocadas f3 xixia yin yang eijing são esses pontos tá bom? além disso o e36 o bp10 o e36 quando for dor na lateral da perna e o bp10 quando for dor na parte interna da perna além do bp10 quando for na parte interna da perna bp9 se tiver eredema no joelho bp9 independentemente se for na parte interna ou não da perna do joelho a dor bp9 e bp6 se for dor nos dois joelhos dor nos dois joelhos então r3 e r7 se a dor for atrás do joelho né ponto b54 ou b40 é o mesmo ponto com numeração diferente vai depender do mapa ele fica ali atrás do joelho na força popitler compartilhe isso com seus amigos divulguem chamam convidem porque é muito bom participar muito bom passar o conhecimento aqui pra vocês eu acho que quanto mais pessoas tiverem conhecimento do agulha bento tiverem mais conhecimento das medicinas orientar de maneira geral vai ser bom pra todo mundo porque assim mais pacientes serão beneficiados mais pacientes beneficiados eles vão indicar outros e daqui a pouco tem paciente pra todo mundo e várias pessoas serão beneficiadas com essa beleza aí que é a medicina chinesa medicina oriental tá bom gente muito obrigado um abraço a todo mundo e até e aí e aí Obrigado.